Olá pessoal, boa tarde. Começando esse vídeo aqui na rua Firmino Costa, aqui ainda no bairro Dom Bosco. A gente vai caminhar um pouco por ela para ver que é um bairro muito bom para se morar nessa região aqui. Aqui é a Rua Barão de Itapura. Essa Rua Barão de Itapura, ela vai até a rotatória da Miami Store, da loja lá em cima, que é uma loja muito conhecida. E ela segue em direção aqui ao bairro Taquarau, mas ela acho que não chega a entrar lá. São casas grandes, olha. Bastante arborizada, mesmo que tenha perdido, a gente vê aqui um pouco das árvores, ou seja, as que foram replantadas ainda estão pequenas e em alguns lugares não replantaram. Mas é isso aí, é muito legal aqui, muito gostoso de estar, não tenha dúvida disso. Aqui é um excelente bairro para se morar. Aqui é um excelente bairro para se morar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui já é a rua Armando Salles de Oliveira. Aqui já é comércio. Comércio não tem, se tiver uma casa, apartamento, alguma coisa assim como moradia. É tudo comércio, o resto é tudo comércio. Aqui tem o prédio de apartamentos. Empresas automotivas, manutenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui já é uma rua bem mais movimentada que as outras. O que precisa ter mais cuidado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Banco Santander. Banco Santander, Banco Bradesco. Banco Santander, Banco Santander, Banco Santander, Banco Santander. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vou deixando aí para vocês. Dão like, comente, critique, fale. Obrigado pelo apoio